Gente, um objeto caiu do céu na Rússia e gerou um alvoroço nas redes sociais, gerando várias teorias, desde a queda de um OVNI até mesmo o choque de um meteoro. O certo é que houve vários registros do momento da queda do suposto objeto, que gerou um forte estrondo ao se chocar com o solo. Nos vídeos também foram mostrados um incêndio no suposto local da queda. Segundo informações locais, o governo russo está investigando o ocorrido. O incidente ocorreu no dia 12 de abril e o objeto teria caído na cidade de Bogdanovich, mas o prefeito Oleg Neyvild nega que tal objeto teria caído naquela localidade. Fica agora a incógnita. O que realmente caiu do céu na Rússia? Foi um OVNI ou um meteoro? Deixe sua opinião aí nos comentários. ... é é se é do e o o arrússia Certo.